Música Oi gente, eu tenho que mostrar esses bastidores, qualquer dia não tem mais. Que loucura, hein? Mas aí, eu vou te falar e ela chegou chegando. Boa tarde, Marila, tudo bom? Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde, obrigada. Tudo ótimo e você? Marila, vamos marchar em favor dos animais? Claro, eu adorei a proposta, muito bom. Acho que realmente essa reversão, como ela comentou, faz com que muita gente fique impune. E acontecem muitas coisas sérias com os animais, a gente tem que marchar em prol da melhoria da nossa sociedade. Mas a marcha é domingo, Mariana. Até lá, o que a gente vai fazer, Mariana? Bom, mas tem coisa pra fazer. Então vamos, vamos tudo, vamos embora. Vamos começar falando de cinema. Vamos embora. Tem um filme aí que fala de pessoas semideuses, que vão lutar contra monstros. O nome do filme é Percy Jackson e o Mar de Monstros. O filho de Poseidon e seus amigos enfrentam o Mar de Monstros para encontrar o mítico Velo de Ouro. Vamos curtir o trem. Isso foi incrível. A Fox Film apresenta... Vamos ressuscitar Cronos e os Olimpianos conhecerão a morte. Percy! Precisamos muito da sua ajuda e não temos muito tempo. Se girar a tampa disto, vai liberar os ventos dos quatro cantos do mundo. Não, não, aqui não! Aqui dentro não! Pra variar, filme de mistério, de coisas... É, adoro. Moçada, adoramos. Percy Jackson, ó sucesso, não é? Seu filho gostou, você comentou, né? Adorou, super recomendado. Vamos pro final de semana, aproveita aí, moçada, a garotada assistindo a Icaro Online e vai assistir Percy Jackson. Não só assista o filme, leia os livros também, que são muito bacanas. Isso, esse filme estreou na semana passada, na sexta-feira, 16, e está nos cinemas de Poços de Caldas. O pessoal pode curtir por aqui. E vamos falar de balada? Agora, Marina! Das baladas, bandas, artistas, músicos que vão se apresentar. Começando pela banda Candieira, apresenta-se hoje no Botec Santa Rosa, aí com a sua levada, sou o pop, samba, rock. Mulheres com nome na lista não pagam pra entrar. Hoje tem também a banda Pop Mind, ela apresenta-se no New York Pub, tá? Só um zera aí, um pop de qualidade. Só um zera. Fabiana Passoni participa hoje da 31ª Festa Uai, tá? Agendada pras 20 horas e 45 minutos. Hoje tem também o Assi Franco faz seu show na Festa Uai, hoje, né? O encerramento dessa noite de festa, às 22 horas e 35 minutos, tá? Agendado, o pessoal curtia. A Festa Uai começou ontem. Todos os shows da Festa Uai são gratuitos, né? São gratuitos. E uma série de comidas típicas, entre outras coisas. Natália Diniz toca no sábado no Camaleon. Tem também no sábado, Du e Michel, uma dupla sertaneja aí, que toca no Boteco Santa Rosa, sabadão. Tem Drácula e Paulo e Gi Ramos, toca no bar do Flavião, Drinks and Parts. Drácula pela primeira vez em postos, teve várias agendas e agora ele vem. E aí o Rock Surf, Rockabilly, muito mais, na levada das vitrolas. E sábado também tem Banda Electra. Ela apresenta-se no New York Pub, mandando um Classic Rock de excelente qualidade. Lembrando que a programação completa da Festa Uai você encontra na nossa página do facebook.com.br Arte e Cultura na TV. É só curtir lá que você acompanha toda a programação da semana e os destaques que a gente traz aqui no Caronline na sexta-feira. Inclusive as formas de você entrar na lista para conseguir entrar nas baladas, ingressos, valores. É só você entrar na página, curtir, fica super bem informada. A gente sempre encontra a Marina por aí. Com certeza, eu adoro presenciar os eventos. A gente sempre encontra a Marina por aí. E vamos de clipe vencedor. E aí, Niki, é contigo ou é comigo ou é com o Michael? Ah, não sei não, viu? Tô achando que você no final de semana... Vamos lá? Vamos ver. Vamos dar uma olhada então no nosso clipe vencedor de hoje. Tiaguinho contra Rodriguinho hoje não tem pegação. Hoje tá tudo no romantismo. Ou quase isso, segundo o DJ Mark. Bom, se eu não levar, é sinal de que eu não tô romântica, né Carol? Então vamos lá. E aí, Niki? Vamos lá. Tiaguinho desencana com 372 visualizações. Tá bom, hein? 372. Rodriguinho Mundo dá voltas com 182 visualizações. Olha lá, Carol. Agora eu vou sentar e olhar o que você disse que facilitava em 12. Eu facilitava. Vamos dar uma olhada. Marina, obrigado. Bom final de semana pra você. Obrigada pra vocês também. A gente espera sexta-feira aqui no Garon Line. E vamos então de clipe. A gente volta e encerra no Cana Faixa. Vamos lá. Agora se quiser ter de correr atrás. Alguém que saiba me amar. Você brincou e desnobou. Alguém que somente te amou. Já sabe o que fazer. Melhor me esquecer. Que eu não vou mais te procurar. Você pode implorar. Gritar e até chorar. Que eu não vou mais acreditar. Eu falei pra perceber que eu e você não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Percebi que agora que você foi embora. Eu não vou mais me esconder. Sei que vou vencer. Sei que vou vencer. Necessito gentilmente encontrar um novo amor. Então por favor, deixa eu viver. Desengana, facilita. Deixa eu viver em paz. Eu te perco, é da minha vida. Que você ficou pra trás. Desengana, facilita. Deixa eu viver em paz. Eu te perco, é da minha vida. Não sei por que quis se esconder. E agora quer voltar pra mim. E agora quer voltar pra mim. Tanto que eu fiz pra te entender. Mas foi um fã, chegou o fim. Vou procurar em outro lugar. Alguém que saiba me amar. Ai, ai, ai. Corou, me escondou. Alguém que somente te amou. Já sabe o que fazer, tenta me esquecer. Que eu não vou mais te procurar. Você pode implorar, gritar e até chorar. Que eu não vou mais acreditar. Demorei pra perceber. Entre eu e você não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Percebi que agora que você foi embora. Eu não vou mais me esconder, não. Sei que vou vencer. Sei que vou vencer. Necessito urgentemente encontrar um novo amor. Então por favor, deixa eu viver. Desengana, facilita. Deixa eu viver em paz. Eu te perco, é da minha vida. E você ficou pra trás. Desengana, facilita. Deixa eu viver em paz. Deixa eu viver em paz. Deixe o pé, é da minha vida. Que você ficou pra trás. Oh! Desengana, facilita. Desengana, facilita. Facilita, facilita em 12 pagamentos. Faça qualquer negócio aí. Que desengana, você tá louco. É, DJ Marcos. Só se eu abra essa câmera, a galera tá morrendo de rir aqui. Você desengana ou facilita, Menelo? Nesse caso, desengana ou facilita? Que desengana ou facilita, senão outra?